Eu fumei vagalume, já tava doidão Vi a coruja, quala tá na mão Eu fumei vagalume, já tava doidão Vi a coruja, quala tá na mão O Murilo Azevedo já tava doidão Vi a coruja, quala tá na mão Eu fumei vagalume, já tava doidão Vi a coruja, quala tá na mão Entrei no abrisa monstra, saí dançando O baile tudo no passinho do Romano Entrei no abrisa monstra, saí dançando O baile tudo no passinho do Romano Pega a fita, hein? Vai segurando Vai, 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 vai Eu fumei vagalume, já tava doidão Vi a coruja, quala tá na mão Eu fumei vagalume, já tava doidão Vi a coruja, quala tá na mão Vai, 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 vai O Murilo Azevedo já tava doidão Vi a coruja, quala tá na mão Eu fumei vagalume, já tava doidão Vi a coruja, quala tá na mão Entrei no abrisa monstra, saí dançando O baile tudo no passinho do Romano Entrei no abrisa monstra, saí dançando O baile tudo no passinho do Romano Pega a fita, hein? Vai segurando Vai, 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 vai Vai segurando E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral Tal, tal, tal